Ajude o nosso canal ouvindo nossos sons também no Spotify, link na descrição WB no Beat Eu me recordo de uma certa lenda do passado De um humano terrível de tua maldiçoado E ser assim tão mal Pra ele é normal Sou o caminho da chacilha e da destruição Qual assunto é tiravilha, sai sem distinção Acha que pode me deter, mas eu digo que não E sabe que é verdade no seu coração Demônio com duas faces e o dobro de mãos Pode ter o que quiser, mas será tudo em vão Será mesmo que eu fui derrotado Ou será um plano arquitetado Poder concentrado e distribuído Amaldiçoado um amuleto Bagunçando o mundo e eu nem tô vivo Até que alguém consuma meu dedo Meu poder corromperá seu coração Imitará a vida de novo Ninguém entende que eu só me divirto Você é uma peça dentro do meu jogo Pode tentar me conter e é melhor que faço As mortes irão começar Vitador e se vigie 24 horas Ou eu posso me libertar Sempre assistindo dentro do seu corpo Cada tentativa sua fracassar Sou o seu medo e seu desespero Nos teus pesadelos vou te encontrar Bem-vindo ao santuário malevolente Onde tudo é cortado na minha frente Separe contra mim nessa disputa A esperança não é mínima nenhuma O rei das maldições Se cor vem ao sucuna Bem-vindo ao santuário malevolente Onde tudo é cortado na minha frente É melhor que me contenha nesse instante Caso contrário eu irei adiante Sinônimo de mal A semente do caos Eles que medem minha força é grau especial Melhor não se aproximar por estar no meu quintal Já me tocou uma vez então vou avisar Me toque de novo e eu vou te eliminar Achei que eu fui bem claro da primeira vez E agora pague a conta pelo que tu fez Será muito rápido nesse instante Mas tu é insignificante Tudo ficou bem mais interessante Bem agora que isso eu descobri Nego me mostra sua capacidade Não permitam ninguém interferir E pra que tudo fique do jeito que eu quero Um pacto será formado Poucos segundos é o que eu preciso Pra ver se o que eu penso será confirmado Outras maldições irão se reunindo Pra que o seu plano seja executado Indiferente, trabalho, sozinho sou o rei E o resto fica ajoelhado Usar o fogo contra mim é perda de tempo Você deve estar enganado Você achava que era o mestre do fogo E hoje tá provado que era o contrário Clifar, clifar Corte refinado, moldado pra poder te assassinar Desmantelar, desmantelar Pura força bruta aplicada nessa minha arte de matar Bem-vindo ao santuário malevolente Onde tudo é cortado na minha frente É melhor que me contenha nesse instante Caso contrário eu irei adiante Sinônimo de mal A ser mentido Flash É isso aí Só vem comigo, clã A nobreza vem de tempo É o ato de ajudar Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar Bem-vindo ao santuário malevolente Onde tudo é cortado na minha frente Você não é páreo contra mim nessa disputa A esperança não é mínima nenhuma O rei das maldições Se cor vem a sucuna O rei das maldições 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 Amém.